Se conectar uma rede sem fio em sua Smart TV Samsung Série J é muito fácil. Primeiro, abra o menu e navegue até Rede. Então, acesse Configurações de Rede. Escolha a forma de conexão sem fio para se conectar à sua rede. Agora, a Smart TV irá buscar por redes próximas. Assim que encontrar, escolha sua rede na lista de redes. Quando solicitar pela senha, digite a sua senha e vá em Concluído. Se você não souber essa senha, contate a pessoa que configurou ou seu provedor. Se a sua conexão falhar, veja essas dicas para melhorar sua conexão sem fio. Verifique a posição do roteador e tente mantê-lo o mais centralizado possível em sua casa, seja ela de um andar ou vários. Se muitos dispositivos estiverem utilizando essa rede, como computadores ou smartphones, que isso pode concessionar a rede e causar desconexões. Neste caso, utilize um repetidor sem fio para aumentar a força do sinal. Coloque o repetidor na metade da distância entre o roteador e a Smart TV. Também, tome cuidado com obstáculos entre o roteador e sua Smart TV. Existem muitos aparelhos que podem bloquear o sinal, como alguns eletrodomésticos, telefones sem fio, babas eletrônicas, portas de garagem e paredes de pedra. Por último, sempre tente reiniciar o roteador ou a Smart TV, para ter certeza de que não é apenas uma falha temporária na conexão. Assim que possuir uma conexão à internet, aperte o botão do Smart Hub para ver tudo o que sua TV Smart pode oferecer. Agora você possui conexão à internet. Continue assistindo nossos vídeos para mais guias sobre sua Smart TV Série J. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!